Bom gente, essa é a semana 8 de Publicidade e Propaganda, então é a semana que a gente vai estar finalizando o curso, tem mais duas tarefas para vocês concluírem. Quem está concluindo o curso, a gente vai entrar agora nos trâmites, fazer o levantamento de todas as tarefas executadas e tudo mais, para a gente poder resolver as questões relacionadas ao certificado de vocês, que vocês obviamente vão tratar com o Diego, certo? E com relação ao pessoal que vai dar continuidade, a gente volta com gestão de pessoas. Aí a gente vai fazer alguns ajustes com relação às turmas e tudo mais e também a gente tem, como eu falei, para quem já concluiu o curso, Para quem estiver interessado, a gente tem o curso de Comércio e Vendas, tá bom? E tem também o curso de Atendente de Farmácia, Inglês e Informática. Então se você quiser dar continuidade, a gente tem esses cursos, eu vou dar aula do Atendente de Farmácia e vou dar aula também no de Comércio e Vendas, tá certo? Então quem estiver interessado, aí vocês já conversem comigo ou conversem com o próprio Diego, eu conto com vocês, né, para a gente concluir isso aí, tá certo? E até lá!